Cadê o cantor? Já pegou o tocar? Já parece que ele tá filmado, senhor presidente. Vai, pode ir. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Você é o Rodrigão dos teclados, hein, mano? Teclado, kulele, cavaco, banjo, toca tudo. Vivo sempre no canto lá no fundo, Luciano, hein? Olha aí. Beleza, beleza, Rodrigão. É isso aí, mano.